Amazônia e Cavaleiros Tudo a cavalo, seguindo firme a jornada Para a primeira parada, digo como funciona Primeira parada é no Cajueiro Bar A segunda vão parar lá no Bar de Everaldo O encerramento é no espaço tropical Que uma banda legal se apresenta com respaldo Vejo o grupo de amigos da cidade de Carneiro Na cavalgada que junta Amazônia e Cavaleiros 27 de dezembro é a realização Ninho de Almeida e Aldo fazem a organização A festa é boa e os cavaleiros vêm Não é pra faltar ninguém nesse evento animado Tem que ir a gosto e bebida para o povo que visita E a mulherada bonita vai chegar de todo lado Pra essa festa é desse grupo organizado Todo mundo é convidado, vem certo pra cavalgar Os cavaleiros com essa música eu lembro 27 de dezembro não é pra ninguém faltar Vejo o grupo de amigos da cidade de Carneiro Na cavalgada que junta Amazônia e Cavaleiros 27 de dezembro é a realização Ninho de Almeida e Aldo fazem a organização Junta aos amigos o Robin conhece os terrenos E o mercado impaga e menos com o Nenê e Flávio nobre Com o Fagner Silva, Danilo e Dário Fiel E o Juca Rafael com boa vontade cobre Aí o Tareia é o amigo da gente Manézus é competente, Paulo Augusto é nosso irmão Del de Ronaldo, Zé Porquinho e o Dedu Vai garantir o tabu, espaço lua do setão Vejo o grupo de amigos da cidade de Carneiro Na cavalgada que junta Amazônia e Cavaleiros 27 de dezembro é a realização Ninho de Almeida e Aldo fazem a organização Carlos Brecadinha ao lado de Carlinho Aldo Alves e Nininho organizando o evento Vemos Jaiusso com o Gênio Suloroso Diego e Tiago Barbosa e Romildo no movimento O Zé Muqueca e o Beto de Marina Júnior Melo patrocina e Cício dos Santos também Cício Quintela com Almir e Alvoredo Assis Alves sem segredo com seu patrocínio vem Vejo o grupo de amigos da cidade de Carneiro Na cavalgada que junta Amazônia e Cavaleiros 27 de dezembro é a realização Ninho de Almeida e Aldo fazem a organização Adilson Rodrigues, Zé Augusto e Tom Siqueira Cavaleiro e Cavaleira também o Denis Vaqueiro Neném de Socorro e Dalmário Vanderlei Nenobrão, Nedley vem pra seguir o roteiro Vem Samuel que é o brinquedo do cão Para essa diversão vem Tonho de Rafael Raio Nascimento, Luca Andrade e Dário Andrade Pra essa festividade todos vêm com seu plantel Vejo o grupo de amigos da cidade de Carneiro Na cavalgada que junta Amazônia e Cavaleiros 27 de dezembro é a realização Ninho de Almeida e Aldo fazem a organização O Edra Nascimento, para essa festa vem Petrônio Nunes também e o Jogo Davi Machado Juguinha de Anjinha e Neném de Otrataneiro Perto de Zezinho Vaqueiro dando conta do recado Vem Raul Melo, o nobre vereador Júnior Vila é levalor e dado Cariolanda Jean de Zé Maldir e Manuel Januário Darlan extraordinário como figurino manda Vejo o grupo de amigos da cidade de Carneiro Na cavalgada que junta Amazônia e Cavaleiros 27 de dezembro é a realização Ninho de Almeida e Aldo fazem a organização Toninho de Ota e Antônio vem também Nego de Glorinha vem e junta Mané, Manézinho Com Benedito, Manézinho, gente bacana Rony, o Jabá não engana Esse é o do Mercadinho O secretário que é Ricardo de Josas Zé Orlando, Cintrosa e o Cis da Serraria Cajueiro, Bar, Neto e Cláudio no horário E Chiquinha Januário patrocina com alegria Vejo o grupo de amigos da cidade de Carneiro Na cavalgada que junta Amazônia e Cavaleiros 27 de dezembro é a realização Ninho de Almeida e Aldo fazem a organização Vemos Matheus e o Daniel Almeida Seguindo certa vereda com o Samuel Raqueiro A região está toda convidada Para essa cavalgada dos amigos de Carneiro Ninho e Aldo Alves promovem com confiança Chama toda vizinhança para vir comparecer A festa é boa, todo cavaleiro é membro 27 de dezembro você não pode perder Vejo o grupo de amigos da cidade de Carneiro Na cavalgada que junta Amazônia e Cavaleiros 27 de dezembro é a realização Ninho de Almeida e Aldo Alves de Carneiro Ao lado do grupo de amigos Convida todos os cavaleiros e Amazonas Para essa grande cavalgada Dia 27 de dezembro de 2015 Na cidade de Carneiro Vamos lá gente boa Vejo o grupo de amigos da cidade de Carneiro Na cavalgada que junta Amazônia e Cavaleiros 27 de dezembro é a realização Ninho de Almeida e Aldo fazem a organização Música 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 Música